Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria aproveitar os 47 segundos que tenho para perguntar à Excelentíssima Sra. Deputada Patrícia Spindler o seguinte. V. Exª é especialista nos assuntos da pedagogia, do ensino, tudo o que é relacionado com escolas e professores. V. Exª fala muito bem. Eu queria perguntar à V. Exª porquê que não é solidária que a sua colega de profissão, a Sra. Professora Doutora Maria de Lourdes, está presa já há 5 meses, não acha que os 5 meses de prisão já chega para o crime, o suposto crime que ela cometeu? Eu queria perguntar à V. Exª porquê que não tem uma palavra de solidariedade, fala tanto em professores, ensino, pedagogia, problema de alunos, não fala pela sua colega, gostava de saber. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.